Fala, galera! Acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses, estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais... Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato, estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a polícia municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especialmente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto. Aqui vale a pena. Valeu! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Professor Angélica chegando aqui, você e do outro lado, a profe do lado de cá. Sejam bem-vindos, tá? Professor Angélica quer dar boas-vindas a você, que está chegando aqui comigo agora, né? Sim, que vamos aí para um encontro muito bacana aqui no canal do Vale Concurso, onde nós vamos fazer um roteiro de estudo, né? De forma bem bacana, bem importante, tá? Para poder te auxiliar aí com destino a sua aprovação na GCM de Barra Mansa. Pois é, eu, professor Angélica, então, no comando aqui com você, vamos dialogar um pouquinho, então, agora, beleza? O que que acontece? Olha, antes de nós, da profe trazer para você aqui, né, no slide aqui em tela, sobre os conteúdos que constam no cronograma programático, eu quero dizer para você o seguinte, nós precisamos aprender a ler edital, tá? A profe está dizendo isso para você puxando a orelha, né, e ao mesmo tempo te alertando também, né, numa posição bem bacana, para quê? Para que você entenda o que a professora Angélica quer dizer para você aqui. Nós precisamos ler edital porque nós precisamos entender a vertente da banca. Então, somente quando nós pegamos ali, igual nós faremos aqui agora no canal do Vale Concurso, é só ali entendendo, fazendo leitura que a gente consegue entender um pouquinho, né, a estratégia da banca e otimizar os nossos estudos, tá vendo? Então, nós otimizamos os nossos estudos fazendo esse, né, entendendo ali a vertente da banca de acordo com o que a gente vai fazer aqui agora. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Leitura do conteúdo programático, né, entendendo aí as principais, né, o que a gente precisa priorizar dentro de cada assunto para te auxiliar com destino à sua aprovação. E nós precisamos ter esse hábito, porque às vezes o edital vem gigantesco, 365 mil coisas, né, igual os dias do ano aí, 300 e tantas coisas ali. Mas, na verdade, uma coisa está interligada à outra, já foi estudada dentro de outro assunto, e aí a gente olha para aquele certame, a gente fica misericórdia, que tanto de coisa que é isso, o que eu vou fazer? Não é assim? Às vezes a gente surta sem necessidade do surto. Tá vendo como é que é? Pois é, então é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá? De forma bem prática, bem objetiva, vamos entender os assuntos, tá? Observar o que nós precisamos priorizar e vamos sim, né, seguir aí com destino à nossa aprovação. Então, olha só, a prof trouxe para você aqui, então, todos os itens que constam no conteúdo programático, todos, né, sem exceção. E aí, de língua portuguesa, claro, né, porque as outras disciplinas, cada professor aí trata da sua disciplina de uma determinada forma. Então, o que acontece? Mas, de todo jeito, vocês precisam ler edital, né, porque tem que entender dos outros assuntos também. Às vezes a gente fica perdido aí, né, à toa. Então, olha só, temos aí interpretação de diversos tipos de textos, né, interpretação de textos diversos. Quando nós temos esse tópico e nós entendemos esse tópico, o que que acontece? Toda prova de concurso público precisa ter texto, né, sim? Toda prova de concurso público tem interpretação e compreensão textual. Eu costumo dizer o seguinte, que a interpretação e compreensão de texto, na prova, é igual a morte para a gente em vida. É a única certeza que nós temos. Aí o aluno fala assim, pessoal, olha, o que que você acha que vai cair na prova da GCM de Barra Mansa? O que que eu sei que vai cair? Interpretação e compreensão de texto. Aí você vê ele pra mim e fala assim, ah, pessoal, misericórdia, mas não tem mais nada não? Não sei. Ah, vai cair? Vai cair, tantas outras coisas. Mas ser tão precisa para o aluno, né, nos outros assuntos, como eu posso ser precisa na interpretação de texto? Não tem jeito. Então, o que que você precisa entender, então? Interpretação e compreensão de texto é questão de prova pra você. Ah, e infelizmente aqui, nós não temos regras. Nós não temos aquilo que a gente pode fazer assim, ah, professora, eu vou por essa, por essa, por essa regra aqui e vou conseguir gabaritar essa questão. Ah, professora, se eu for por aquela, aquela outra regra, eu consigo gabaritar. Aqui não tem jeito. Aqui é você entender que você está diante de um conteúdo que não tem regra pra ser aplicada. Ou seja, o que que você vai fazer pra você melhorar se você tiver dificuldade no aspecto interpretação, né, no aspecto texto, vamos dizer assim. Ler. Ler, ler, questionar aquele texto. Depois que você lê aquele texto, você cria perguntas, responde, entendeu? Então, pra você poder conseguir associar, porque é real, não tem regra. E nós precisamos ter o hábito de fazer leituras de textos, beleza? Aí, só que é o seguinte, nós temos aí um segundo item que fala principais tipos e gêneros textuais e suas funções. Esse segundo assunto está totalmente ligado ao primeiro, da interpretação e compreensão de texto. Só que enquanto o primeiro assunto não tem regra pra se aplicar, não tem nada que eu possa ver ali pra me aplicar, né, pra poder, é, eu me dar bem lá na hora da prova. Lá no primeiro não tem, no primeiro item, né? Mas no segundo aqui tem, principais tipos e gêneros textuais. O que acontece? O gênero textual é o texto que vai vir lá na sua prova. Ele é o gênero. Agora, tem que ver como ele vai acontecer lá. Se ele é um conto, uma crônica, né, um artigo de opinião, uma receita, uma bula de remédio. Então, uma fábula, né? Então, assim, não sabemos o gênero que virá na sua prova, mas cada gênero tem sua característica. E dentro desse gênero, ah, se o texto é do gênero crônico, se o texto é uma fábula, se o texto é um conto, né, pra cada gênero, cada exemplo de texto que vai acontecer lá na sua prova, há uma tipologia. Então, nessa tipologia, por isso que eu falo, principais tipos, porque tem a tipologia. E a tipologia textual, nela ali tem principais características. Por exemplo, os gêneros que fazem parte, né, os textos que fazem parte da tipologia da narração tem as características do tipo narrativo. Por exemplo, todo texto, né, que na tipologia é um texto narrativo, de acordo com a tipologia da narração, é um texto narrativo, ele vai possuir características do texto narrativo. Todo gênero, né, todo texto que vem aí em prova, todo gênero que faz parte da tipologia da descrição tem características que são específicas de um texto descritivo. Tá vendo como é que funciona? Então, no conteúdo de tipologia e gêneros textuais, nós temos características de cada tipologia que nós temos que levar para a nossa prova. Nós temos que entender ao longo do nosso estudo. Tá vendo como é que é? Por isso que é muito importante, você que vai, né, que se prepara para esse concurso, né, da GCM de Barra Mansa, é muito importante você adquirir um preparatório de qualidade, estudar com materiais de qualidade totalmente focados na sua aprovação. Por quê? Porque você precisa ter ali, né, um estudo bem direcionado para que você consiga gabaritar a questão da sua prova. Aí, graças a Deus, eu posso dizer para você com propriedade que o Vale Concursos, né, é uma instituição especialista em concursos de guardas civis municipais ao longo de todo o Brasil, independente da banca examinadora. Então, assim, nos tornamos especialistas em guardas, né, em provas de guardas municipais. E, graças a Deus, a gente fala com precisão. Tudo que a gente traz para você aqui no canal do Vale Concursos é com muita precisão. Estude, adquira material de qualidade, né, tenha um respaldo excelente para você poder conseguir gabaritar as questões futuras aí da sua prova. Tá vendo? Então, é isso, né? Aí, a gente continua porque nós temos aqui o seguinte, semântica. Terceiro assunto aí, semântica, né? Nós temos aí, ó, sinônimos, antônimos, tá? Sentido denotativo e sentido conotativo. Sentido denotativo e conotativo. Ah, pessoal, eu posso deixar isso para estudar mais para o final? Eu posso estudar isso já de uma vez? Quando eu estiver estudando, pode. Sabe por quê? Porque esse assunto, né, de semântica, Ah, sinônimos, antônimos, sentido denotativo e sinônimos. Isso é assunto, são assuntos, assim, tranquilíssimos de prova. Em menos de dois minutos eu defino todos esses conteúdos, esses dois conteúdos para você. Ah, tá. Na semântica, né, você tem na sinônimos. Palavras tem sentido equivalente. Muito importante para a situação de prova. Antônimos, sentido contrário. Sentido denotativo. Ah, é aquilo que é dito na realidade do fato. Sentido conotativo, viajar na maionese. Aquilo que eu vou dizer que vai viajar, fazer você viajar na maionese para pensar. Tá vendo? Então, conteúdos tranquilíssimos de prova, tá? Então, você já deleta isso aí, já de uma vez, quando você estiver estudando. Então, lembrando que a semântica tem tudo a ver com sentido. Então, quando você está diante de palavras sinônimas, você está diante de palavras que têm sentido equivalente. Palavras antônimas é quando você vê que o sentido é contrário. Tá vendo? Sentido denotativo. Real. É o que eu falei. É. Informações no sentido real. O verdadeiro ali. E o sentido denotativo é aquilo que você vai voltar para a imaginação. Você vai precisar da imaginação acontecer para você poder conseguir associar ali o sentido conotativo. Beleza? Saímos desse assunto, né? Que você já visualizou aí, futuro guarda civil municipal de Barra Mansa. A gente vai para o emprego e diferenciação das classes de palavras. Olha como é legal. Emprego e diferenciação. Você tem que saber empregar as classes gramaticais que vieram no comando e diferenciar uma da outra. Olha só. Então, aqui dentro nós temos substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, adverbio, preposição e conjunção. Professora, eu preciso estudar na sequência essas classes? Olha. Olha para mim. Precisa. Precisa estudar essas classes na sequência. E não passar para o próximo assunto sem estudar as classes na sequência. Porque, olha, veja bem junto comigo. O substantivo é a classe gramatical que nomeia coisas, seres, né? Objetos, enfim. O adjetivo é a classe que qualifica o substantivo. O numeral é a classe que quantifica o substantivo. Olha só. O pronome é a classe que substitui ou acompanha o substantivo. O artigo é a classe que determina o substantivo. Tá vendo? O verbo, não. O verbo é a sua classe particular. Indica, né? Estado, fato, ação, fenômeno da natureza. Beleza. Mas o adverbio exprime circunstância de um verbo. O adverbio também exprime circunstância de um adjetivo ou de um outro adverbio. A preposição e a interjeição são classes que têm valor de conexão. Olha só. Preposição com peso menor, conjunção com peso maior em provas. Tá vendo como há uma importância de, aqui, nas classes gramaticais, você estudar todas elas em sequência. E não pular para o outro assunto enquanto você não encerrar essas nove. Porque são nove classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, adverbio, preposição e conjunção. Temos nove classes gramaticais, todas estudadas numa precisão, assim, importantíssima para a sua prova. Agora, olha. Quando você sabe ler, entender a linha abog examinadora, olha que legal. Você vai observar isso aqui junto comigo, olha. Logo abaixo do emprego e diferenciação das classes, tem, assim, tempos, modos e flexões verbais. Pensa comigo, você acha que verbo é importante para você em situação de prova? Você acha que verbo é importante para você em situação de prova? Claro que é. Claro que verbo é importante para você em situação de prova. Sabe por quê? Olha só. Ele veio aqui no item anterior junto com as outras classes e veio uma outra linha só para tratar de um item dentro do assunto verbo, que é tempos, modos e flexões verbais. Ou seja, verbo, principalmente o item dentro dele ali que trata dos tempos e modos verbais, é bomba de prova para a gente. Então, se prepare para visualizar sem erro uma questão de verbo na sua prova. Então, você precisa estudar o conteúdo de verbo todo, priorizando o que veio na linha de baixo, que é tempos, modos e flexões verbais. Então, tempos e modos verbais vai cair na sua prova. Está vendo? Você estudou, você visualizou aqui em cima, olha, nas classes, substantivo, adjetivo e todas as demais. Olha o que veio aqui. Flexão de substantivo e adjetivo. Tanto em gênero, que é fazer masculino e feminino, quanto em número. Olha aqui. Que é fazer o quê? Singular e plural. Então, observe a importância, tá? Do estudo do substantivo e do adjetivo, priorizando o quê? As flexões de gênero e número de cada uma dessas duas classes. Então, olha só. Não veio só substantivo e adjetivo aqui em cima, como veio aqui. Veio uma outra linha aqui embaixo, tratando mais precisamente a maior possibilidade de prova nesse assunto. Que é o quê? A flexão de gênero e a flexão de número dos substantivos e dos adjetivos. Preste bem atenção agora também, que nós tivemos aqui o pronome. Olha o pronome lá em cima, dentro ainda das classes gramaticais, na segunda linha aí do emprego das classes, né? Pronome. Aí, veja bem, que logo aqui embaixo aconteceu o quê? Colocação pronominal. Então, pronome, principalmente o item pequenininho lá dentro desse assunto, que é colocação pronominal. Vai acontecer em situação de prova pra você. Então, olha, das nove classes que você viu aqui no conteúdo programático, né? Verbo, pronome, olha só que delícia, tá? Substantivo e adjetivo são questões visíveis de prova pra você. Porque eles se encontram, esses termos, né? Dentro das classes gramaticais aqui e veio com particularidades aqui embaixo. Olha como é importantíssimo, é preciosíssimo a gente entender, ou seja, nós entendermos, sabemos fazer a leitura e interpretação do que a banca examinadora vai cobrar. Então, tem um peso o conteúdo de substantivo e de adjetivo, tem um peso. Tem um peso o conteúdo de verbo e o conteúdo de pronome. Olha só que delícia. Tá vendo como é que é? Então, é por isso que nós, eu, né, professora Angélica Vasconcelos, venho aqui no canal do Vale Concurso trazer pra você esse planejamento, esse plano de estudo bonitinho pra você estudar com finalidade. Porque aqui você é bem preciso ali nas coisas que você tem que estudar. Tá vendo? Você não vai ficar estudando aleatoriamente, né? Você vai estar estudando focado, direcionado ali pra sua prova. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí a gente continua. Porque depois que a gente sai das classes de palavras, priorizando, né, onde tem que priorizar os itens que nós vimos aqui, a gente parte para as concordâncias, que é concordância verbal e nominal. O que que é a concordância verbal e nominal? Detalhe, tá? Achei muito engraçado, vamos voltar aqui rapidinho, que a banca examinadora trouxe dois itens somente de análise sintática nessa prova. A banca examinadora, se eu não tô me enganada, é nosso rumo, um negócio assim, ela veio bem precisa, ela trouxe bem precisamente o que que ela quer no conteúdo sintático. No morfológico, ela trouxe nove classes, né? Mas no sintático, ela trouxe duas coisas só. Ela trouxe as concordâncias verbal e nominal e a crase. Nós temos cinco itens dentro da análise sintática. Nós temos os termos da oração, que compõem o período simples. Temos o período composto, temos a concordância, temos a regência e temos a crase. O que que a banca examinadora fez? Ela trouxe só isso aqui, ó, a concordância e a crase. Tô fazendo dedinho pra ninguém não, tá? Não é que ela trouxe só os três, ou só os dois, ela trouxe a concordância e a crase. Olha só que delícia. Ela simplificou a análise sintática ali, sendo bem precisa no que ela quer trazer como questão de prova pra você. Então, vai cair uma questão de concordância verbal e nominal, sim, tá? E aí, você precisa estudar. Por isso que é muito importante, eu vou até falar com você novamente, você escanear o QR Code aqui com a telinha do seu celular, né? Pois é, na câmera do seu celular. Você escaneia o QR Code, você adquire o nosso produto, os nossos produtos, com destino à sua aprovação, né? Na GCM aí de Barra Mansa. Estuda com qualidade e é aprovado. Por quê? Porque é muito importante você ter um direcionamento qualificado daquilo que você almeja, que é a sua aprovação. Tá vendo como é que é? Então, como diz o outro, o primeiro passo é você estar inscrito no canal do Vale Concursos, né? Beleza, tá inscrito aqui no nosso canal? Beleza, apertou o sininho de notificação aí pra ficar ligado em tudo que rola aqui? Amém, né? E aí, o terceiro passo é você fazer o quê? Vai ali, escanear no QR Code, adquirir aí, né? Escanear o QR Code com a câmera do seu celular, adquirir o nosso preparatório, melhor, os nossos produtos que a gente tem, né? Direcionados à sua aprovação nesse concurso público, estudar com qualidade e ser aprovado. Então, o que que acontece? Quando você estuda no nosso preparatório, eu tenho lá pra você, dentro do conteúdo de concordância, que é o assunto que nós estamos falando aqui agora, da análise sintática, A professora Angélica tem pra você todo o mapeamento do conteúdo todo de concordância e as principais particularidades de prova. A professora Angélica tem tudo muito explícito pra você. As principais particularidades de prova pra você. Então, o que que acontece? Nós temos que entender as principais particularidades pra gente poder conseguir aplicar isso em situação de prova. Tá vendo como é que é bacana? Pois é, a gente tem que entender, né? Não adianta. Não adianta. A gente tem que estudar mesmo, dedicar com convicção, que a prova sai garantida, tá? Aí a gente vem aqui no seguinte, depois da concordância, nós temos o conteúdo da crase, né? Que eu falei que é o segundo assunto aí, que a boca examinadora filtrou pra trazer em prova. Então, vai cair uma questão de crase. Crase, nós temos lá aproximadamente 16, 17 regras que são básicas com relação ao uso da crase, tá? E a gente tem que estar ciente de todas. Então, é assim, são conteúdos, é, pra você que está aí do outro lado, São conteúdos, assim, que você precisa pregar na geladeira, colocar de descanso de tela no telefone, entendeu? Dá uma visualizadazinha ali, praticamente, né? Diariamente ali, pra você poder conseguir compreender, tá? Lembrando, que é o que eu disse, né? Quando você estuda lá, adquire nosso material, estuda, tem tudo bonitinho, detalhado, pra você poder associar, entender. Não, o conteúdo todo é importante, mas a professora Angélica sinalizou. Isso, 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 e isso aí é que eu preciso ter prioridade dentro desses assuntos pra poder gabaritar minha prova, tá? Beleza. Agora, os três assuntos abaixo, que é, ou melhor que são, né, ortografia, pontuação e acentuação, o que que você precisa fazer aqui? Primeira coisa, estuda a ortografia, visualiza o contexto ortográfico, depois já vai direto na acentuação gráfica. Por que que eu falo isso pra você? Pra você ter uma sequência aqui, saiu da ortografia, pula a pontuação e vai direto na acentuação. Por quê? Porque tanto a ortografia quanto a acentuação tratam de quê? De escrita correta das palavras. Escrita correta, né, a grafia correta das palavras. Então, não é só a ortografia que vai tratar da escrita correta, mas a acentuação, sim. Uma palavra que não é acentuada corretamente, ela tem erro ortográfico. É constado como erro ortográfico. Então, você vai estudar o conteúdo de ortografia, logo depois pula pra acentuação gráfica. E aí, enfim, você fecha o conteúdo todo aí com o quesito pontuação. Lembrando, pontuação está também, assim como ortografia e acentuação, tá? Em todas as provas de concurso público. Então, não adianta querer fugir, tá? Ortografia, acentuação e pontuação estão em todas as provas. Quando você for estudar o conteúdo de pontuação, entenda, juntamente comigo, o seguinte. Nós temos que ter conhecimento de todos os sinais de pontuação. Todos, sem exceção. Só que a vírgula é um sinal de pontuação, que exigirá um pouquinho mais da gente. Por quê? Porque a vírgula, e ela é, tá? A maior possibilidade de prova no que diz respeito aos sinais de pontuação. Por quê? Porque ela possui o maior número de regras. Então, entenda o que a professora Angélica vai dizer pra você aqui. Você precisa estudar o conteúdo de pontuação e priorizar o item vírgula. É a maior possibilidade de prova pra gente. Beleza? Pois é. Então, olha só. Feito esse roteiro de estudo, né? Associado ali grandemente, né? Com grande competência com você. Esse roteiro de estudo, né? Bonitinho que nós fizemos aqui. O que a profe diz pra você agora é o seguinte, olha, constância, determinação, tá? Eficiência, viu? Qualidade nos seus estudos, tá? É o que eu desejo pra você. Porque não se obtém sucesso sem ter disciplina. Então, nós precisamos ter disciplina, ter constância, ter um estudo de qualidade. Às vezes, você vai ficar 10 horas na frente da câmera ali, do computador estudando, mas não vai conseguir absorver o conteúdo. Porque você conseguiu ir bem até uma determinada hora. Quando você viu que o seu corpo começou a cansar, pare, respire, entendeu? Dá uma desparecida na ideia. Volte depois que você estiver mais descansado. Porque o tempo de estudo não é a quantidade, é a qualidade. O tempo tem que ser de qualidade. Que seja uma hora no dia, que seja duas horas no dia, tá vendo? Que seja aí 10 horas no dia. Mas temos que ter tempo de qualidade para os nossos estudos. Não é somente para os nossos estudos, né? Vamos falar a verdade, tem que ter tempo de qualidade para tudo, não é assim? Pois é, temos que ter tempo de qualidade para todas as coisas. Então, assim, não adianta nada você estar ali, mas a sua cabeça está lá na PQP, né? Então, nós temos que associar direitinho, entender tudo, ter tempo de qualidade para que a gente consiga a nossa aprovação aí. Beleza? Olha, a prof despede você. Nos encontramos aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser, em breve, com mais encontros tão bacanas quanto esses, né? Vamos trazer questões, vamos trazer conteúdo de qualidade, que é uma soma, né? Você vai no preparatório online, estuda ali bonitinho, né? Visualiza tudo bonitinho ali. Aí você vem aqui no canal do Vale Concurso, faz uma revisão bacana, associa direitinho e manda ver. Não é assim? Então, olha, beijo no seu coração, um grande abraço para você. Que Deus te abençoe aí nos seus estudos, beleza? E é isso. Nos encontraremos aqui em breve, tá? Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau.